E aí pessoal, beleza? Aqui é o Tomás de hoje com um vídeo a respeito da nova atualização que está por vir no COD Mobile, a CISO 4. Vou estar mostrando aqui pra vocês alguns vazamentos dessa nova temporada, inclusive o trailer oficial dela. Mas, às vezes é claro, já vai deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscreve, pois todos os dias tem conteúdo novo de Free Fire, Café de Friday Night e diversas novidades. Mas, é claro, nosso queridíssimo mundo mobile. Então, sem enrolações, logo de cara, vamos estar assistindo aqui o novo trailer oficial dessa nova temporada. Bom, deixa eu aperto o pause aqui logo de começo, mano, porque eu quero estar mostrando pra vocês essa skin aqui, ó. Essa skin vai ser a primeira do passe, a primeira ou a segunda provavelmente vai ser o principal aí dessa nova temporada, beleza? Que, se não me engano, ela se chama David Messon e, velho, é muito top essa skin, cara. Logo de cara. Já começamos aqui também com essa nova K. Essa K aqui, já que eu vou mostrar pra vocês uma imagem dela, mas vai ser aí provavelmente 2K50, beleza? Por isso que ele já mostra aqui no trailer também. Mais uma, um easter egg entre aspas. Tem também essa nova skin, que na verdade não é skin, é uma roupa que você pode equipar num personagem que eu esqueci o nome lá. Mas também já já vou mostrar pra vocês a roupa como que é fora do personagem em si, beleza? Top também, mano. E eu acho que no trailer é isso. Mostra também aqui algumas armas, algumas skins. O novo Score Tricks que eu já trouxe pra vocês em um vídeo, beleza? Já trouxe gameplay, tudo certinho pra vocês. E o trailer é esse. Um trailer simples, porém que já mostra muita coisa. Tá, sim, com um pouco uma qualidade ruim, mas dá pra gente ver aí tranquilamente. Bom, eu vou estar entrando aqui na minha pastinha de arquivos pra me mostrar pra vocês algumas imagens que vazaram também, beleza? Bom, galera, já tô aqui na pasta. Como vocês podem ver, aquela K como eu sei pra vocês, que tava com uma qualidade bem baixa lá, é essa daqui, beleza? Que provavelmente vai estar no escalão 50 desse passe. É muito bonita, mano. Bate de frente com aquela primeira K. É a única K que vai bater de frente com aquela do primeiro passe, que pra mim é a melhor por enquanto. E essa daqui, mano, muito bonita mesmo. Mas pode ficar tranquilo, acabou. Você ainda que não viu a logo da CISO4, imagino que todo mundo já viu. Tem também. Temos também aqui a nova skin da K117, que vai estar vindo no COD. Mas essa daqui não vai ser do passe. Provavelmente vai ser aí de alguma roleta. Tem também aquele panda que eu falei pra vocês. Tá aqui. Vai ser, infelizmente, uma roleta. Vocês podem ver ali o pandinho ali atrás. Aqui o layout de como vai ser. Infelizmente, é mais uma roleta roubada. E temos também aqui essas tickets de ouro e de titano também. Aqui titano, não sei como que fala isso. E vocês podem ver que, cara, vai até a Season 10. Os caras já estão planejados. Os caras já tem tudo planejado até a Season 10. Então, pode ficar aí no canal. Aqui vai ter muita novidade ainda desse jogo. Bom, aqui. Aqui eu não sei o que é basicamente. Vocês podem ver que aqui é a K aqui do lado. Provavelmente é outro roleto daqui, cara. Provavelmente é outro roleto. Então, deixa eu ver se eu salvei mais alguma coisa aqui. Bom, acho que de imagens é isso, beleza? O principal mesmo é o trailer. O principal é essa K. Mas, mas, mas. Não acabou ainda. Fica aí no vídeo. Já aproveita e dê seu like. A gente vai estar entrando lá no jogo da Coreia. Porque já foi atualizado. Sim, já foi atualizado o jogo. Bora estar entrando aqui. E vocês podem ver que já está atualizado. Aqui no layout de começo. Já temos aqui a nova skin. Que eu falei pra vocês. Que vocês vão estar ganhando no passe. Na primeira ou segunda skin. Que é o David Masson. Tem também ali a roupinha do Panda. Que é top também. É o carinha aqui do lado. Mano, está muito top essa skin. Vou estar entrando aqui como guest. Bora ver se logo aqui, né cara. Lembrando que é uma versão coreana, beleza. Não precisa de VPN. Porém, dá um lagzinho aqui. Até por conta de a gente não estar no país. No lugar deles lá, né cara. Mas, não está carregando aqui, mano. Mano, estou muito ansioso para essa atualização. Se vocês não sabem, a versão coreana sempre atualiza antes. Então, você aí que quer saber tudo antes. Ou se inscreve no canal. Que é bem mais fácil. Você não precisa estar instalando. Ou você vai lá, instala essa versão. Entra no jogo. Passe para o tutorial chato. E você vai estar conseguindo aí as novidades antecipadamente, beleza. Bom, já estamos aqui no jogo. Já mostrei para vocês essa versão coreana. Mas, vamos estar reformulando aqui para vocês. Bom, logo de cara. Vocês já podem ver que mudou o layout do jogo. Totalmente. Mudou o fundo. Mudou tudo. E cara, vamos botar no gráfico ultra aqui. Deixa eu ver se está no gráfico ultra. Já está no gráfico ultra. Vocês podem ver, mano. Que está muito mais bonito o jogo, cara. Vocês podem ver que está realmente mais... Mais, como fala? Texturizado. Não sei se isso é o que fala. Deixa eu estar colocando uma nova skin aqui, ó. Eu não tenho mais skin, mais soldado. Não tenho nada, velho. Mas, tranquilo. Essa daqui mesmo já dá para a gente estar testando aqui, cara. Vocês podem ver. Mano, a qualidade dela está muito melhor, cara. Vocês podem ver, mano. Deixa eu ver se tem alguma skinzinha graça aqui para a gente estar mostrando para vocês. Bom. Vocês podem ver que vai ter no nosso também isso daqui, ó. É de graça. É de graça, cara. Vocês podem ver. Olha. Ah, não. Isso daqui é PDW. Não. Que PDW? Isso daqui é... Esqueci o nome dessa arma, cara. LK24. Bom. Por enquanto é isso, cara. Vocês podem ver que mudou totalmente o layout. Já falei para vocês mil vezes. Aqui na loja. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Lembrando que foi atualizar esse modo, porém não liberaram ainda, beleza? Opa, tem uma skin aqui nova. Essa skin aqui não tem antes não, hein, cara. Essa skin não tinha antes. Ô, Roku. Só se rir, galera. Chegou as skins ainda que não foram liberadas, porém já tem aqui a imagenzinha dela, mano. Que top, cara. Que top. Não tem baú, né? Deixa eu ver se tem baú. Então da loja, se já tem no nosso. É, eu acho que os baús são a mesma coisa do nosso lá. Bora ver aqui no multiplayer. Vamos ver se tem alguns score tricks novo. Não sei como fala essa porra. Não tem. Só tem aqui lá do carrinho mesmo. Também não tem o novo modo. E infelizmente eu não libero o rank nessa versão aqui, cara. Eu só joguei uma vez pra gravar o vídeo pra vocês. Eu não libero o rank. Mas tá de boa. Lá só ia ter mesmo a imagem do novo personagem principal lá do Battle Royale. Não temos ainda as recompensas de ranks. Porém, se eu não me engano, vai estar atualizando amanhã no nosso. E vai estar liberando o passe. Quer dizer, vai estar liberando aí... Vai estar resetando, na verdade, o rank no dia 1 de abril. Beleza? Mas é isso, galera. Não temos nada de novo. O principal mesmo foi o trailer. Tá aí as novas imagens. Muito vazamentos. Desse likezão. Um vídeo bem longo pra vocês sobre vazamentos. Se curtiu, desse like, se inscreve no canal. E é isso, velho. Falou, zi. Fui. Tamo junto.